Música Música Quem me viu, quem me viu Quem me viu, quem me viu Que puta garra é ele Oh, oh Teatro é outra coisa, teatro é É botar a mão na vida E jogar no palco, com força Do jeito que der, do jeito que quiser De tudo não conheci então Tive que estudar Me mantive bem focado pro meu Música